Velocidade, velocidade, velocidade da pau, não podia ver ninguém que era tirar pau. Os caras iam na minha janela lá, me acordava, o Neto, chegou um cara aí, puta, deu pau em todo mundo, você tem que ir. Eu ia de pijama. Aí eu falei, Neto, o eixo tá caindo, ele olhou, caindo e, pô, o cara começou, pá, querer chutar o eixo, não tirava a mão. Mas o Neto, no finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, era um cara em franca ascensão. A coisa não se envolveu tão bem, mas ele era um bom piloto, isso aí negado. Correr Daytona era algo muito especial. E ninguém esperava o Neto lá em 83, ele não tinha patrocínio pra ir. Uns técnicos com mais idade, que tem uma experiência absurda, um negócio, sabe, faraônia. 30, 40 pessoas, daí eu voltei, olhei a minha equipe, tinha eu, meu pai, o Pátio, que era meu cunhado, o Sarachu. Só de ver o uniforme dos caras, você ficava até mal impressionado, nossa. Comecei a enfrear e comecei a ver os caras deitarem na minha frente, falei, não vai dar pra parar, não vai dar pra parar. Ela chegando, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Quando eu cheguei, eu falei, vou levar uns cinco junto comigo, vai ser um boliche. Ele é muito bom, freando. Você imagina que a gente podia ganhar? Não. Não. Tchau, tchau.